Vamos ao próximo assunto agora. O PSDB barrou a filiação do senador Marcos Duval do Espírito Santo e ele voltou para o partido Podemos. A informação é do nosso analista de política, Iuripita. A filiação de Marcos Duval era uma estratégia do líder da bancada, senadores Alci Lucas, para garantir que os tucanos não perdessem o gabinete de liderança partidária no Senado, cedido apenas a partidos com um número mínimo de três senadores. O PSDB perdeu dois dos quatro senadores que haviam começado a atual legislatura. O mal-estar com a filiação de Marcos Duval chegou ao presidente nacional do partido, o governador gaúcho Eduardo Leite, que foi procurado por parlamentares e outros dirigentes do PSDB pelo país. Leite vetou a filiação do senador e reforçou, e forçou, aliás, perdão, Marcos Duval a desistir da troca de partido. Além de ser investigado pelo Supremo Tribunal Federal, o senador não é do mesmo grupo político da sigla, no Espírito Santo, estado em que o PSDB conta com o vice-governador Ricardo Ferraço. A CNN procurou Alci Lucas e aguarda o retorno.